Os recifes são um dos ecossistemas mais diversos do planeta. Eles são responsáveis por abrigar grande parte da biodiversidade marinha. A maioria dos recifes é formado por colônias de corais, que apesar do crescimento lento, pode formar grandes estruturas. O aumento da temperatura dos oceanos pode ser muito prejudicial à saúde dos corais, causando o branqueamento e até a morte das colônias. Para recifes costeiros, além do aumento da temperatura, os corais sofrem ainda com as atividades antropogênicas, que afetam negativamente a saúde dos recifes, e com o soterramento, ficando cobertos por longos períodos. No Brasil, Siderastrea estelata é a espécie mais encontrada nos recifes rasos, e é considerada resistente. Por isso, é importante entender como a espécie reage às mudanças globais e locais. O estudo tem sido conduzido em uma poça de maré, em Natal, Rio Grande do Norte, no nordeste do Brasil, onde ocorrem diversas variações ambientais. Há três anos, temos monitorado, na maioria das vezes quinzenalmente, 11 colônias de Siderastrea estelata, observando a proporção de branqueamento, palidez, mortalidade e soterramento. Também coletamos dados de temperatura, onda e vento, para entender melhor os padrões de saúde. Ao longo dos três anos, observamos que a maioria das colônias permaneceu com coloração saudável, apresentando baixos índices de palidez e branqueamento. Exceto após os eventos de soterramento, ou seja, quando as colônias eram desenterradas, apresentavam coloração branqueada. Isso acontece porque um evento de soterramento prolongado pode causar estresse nas colônias e estas expulsam as oaxantelas, que são responsáveis por parte da coloração do tecido do coral. Os frequentes eventos de soterramento ocorridos dentro da poça mostram a instabilidade do ambiente, que pode ser completamente coberto e descoberto em questão de poucos dias. O soterramento dentro da poça foi causado após uma sequência predominante de ventos leste, leste-nordeste e leste-sudeste, que estão perpendiculares à costa e carregam uma quantidade maior de sedimentos para dentro da poça. Já nos momentos em que havia baixo soterramento, vimos uma sequência predominante de ventos sudeste e sul-sudeste, que são mais tangenciais e dificultam o acúmulo de sedimentos. Os eventos de soterramento total aconteceram por no máximo quatro meses, e quando desenterradas, as colônias tinham uma taxa de branqueamento e palidez muito acima do normal. Além do branqueamento, o soterramento pode causar diminuição do crescimento por abrasão, morte por sufocamento e a diminuição da atividade fotossintética, mostrando que estes eventos podem ser extremamente danosos à saúde do coral. Nos momentos em que aconteciam os altos níveis de soterramento e altas temperaturas, os níveis de branqueamento chegaram a quase 100%. Isto indica que a temperatura e o soterramento combinados causam um impacto ainda maior na saúde das colônias. Apesar desse impacto, as colônias de clima tropical parecem estar bem adaptadas a temperaturas mais altas. Mesmo sofrendo com os efeitos negativos, elas se recuperam rapidamente, chegando a recuperar a coloração saudável em média de 30 dias, sem apresentar doenças e mortalidade. Com isso, vimos que Sideraxé estelata é uma espécie resiliente e com potencial para resistir às mudanças globais e aos impactos locais. Sideraxé é uma espécie de soterramento e aos impactos locais. Música 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 Música